Olá, amigos da Corpo RH, mais uma vez promovendo conversa com notáveis. E hoje o notável ao meu lado é o Fredo Rocha, esse palestrante que tem 27 anos de palcos em várias empresas com treinamento em company e também em vários congressos. Para você ter uma ideia, o Alfredo Rocha já impactou mais de 3 milhões de pessoas em suas palestras e também nos seus DVDs. Aliás, começou há muito mais tempo com os VHS, né Alfredo? Tudo bom, Bodo? Tudo certo, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, tudo bem com vocês? Bom estar aqui. É, desde a época do VHS, né? Se você é muito jovem e não sabe o que é, pergunta aí para o Google, que ele te explica o que é VHS, depois DVDs e agora YouTube. E tudo mais que tem por aí. Alfredo, a gente vai falar sobre liderança hoje, que é um dos temas, uns vários temas que você trabalha e trabalha muito bem. Queria saber o seguinte, a gente tem um comportamento hoje muito notável, ver que as gerações novas têm comportamentos diferentes de 5, de 10 anos atrás. O que o líder deve fazer para se enquadrar neste novo movimento, com tanta mídia social, com tanta tecnologia e com tanta rapidez de informação? Quem liderava os meus avós, os nossos avós, era o líder que mandava. Sim. Quem liderava os nossos pais ainda eram os líderes que mandavam. E quem começou a liderar nós, também mandavam. Hoje não. Hoje quem lidera não manda mais. Porque essa geração que você hoje tem aí na empresa, tem aí na sua loja, você quer o máximo desempenho dela, você precisa da alta performance dela, e você não vai conseguir alto desempenho, alta performance, mandando. Você vai conseguir, então, inspirando, influenciando. Então isso é uma grande mudança. Essa geração que está aí, ela produz, ela entrega resultado, se você, como líder, inspirá-los, influenciá-los e não mandar. Quando as pessoas falam, o líder tem que descer no chão de fábrica, ele não pode estar lá em cima num pedestal. Hoje, esse líder que você está mencionando, ele não desce no chão de fábrica, ele senta na cadeira ao lado desse funcionário, não é? Pronto, você já matou a charada, porque alguém poderia estar perguntando. Tá, mas como é que eu inspiro? Como é que eu influencio? Seus colaboradores querem ver você liderando. Não no passado. O líder no passado, Bob, ele ganhava uma sala e uma cadeira gostosa que girava pra lá e pra cá. Porque no passado, liderar era sinônimo de vou trabalhar menos. Era assim. Não, o líder hoje, inclusive, se você é dono da empresa, você sabe. Quem mais trabalha na empresa? Você. E se você é diretor e gerente, quem mais trabalha na empresa? É o líder. E nós inspiramos e influenciamos com as nossas ações. É isso aí. Não é só descer no chão de fábrica. É não só estar lá na loja junto com o pessoal. É sentir a dor deles. É estar junto com eles, principalmente nos momentos complicados. É ouvir mais? Ouvir na liderança é ouro. Inclusive, uma das formas de você inspirar pessoas é conversar com elas. Conhecê-las. Entendê-las. A geração de hoje é uma geração que precisa se expressar. Nós precisamos ouvir os nossos colaboradores. E você vai ficar surpreso com a criatividade, com a possibilidade de soluções que podem vir da sua equipe. Quem vê os problemas primeiro dentro de uma organização? Quem vê o problema primeiro é quem está em contato imediato com o problema. E quem vê o problema primeiro, obviamente, tem muito mais condições de ver as soluções também. Então, não vem lá de cima para cá a solução. A solução vem daqui para cima. Daí a importância de conversar, de ouvir, como você falou. Você, como faz muitas palestras, tanto em congressos quanto em company, você conhece muitos empresários que são líderes e são donos e mantêm a equipe na mão. Então, elenque para mim o maior problema que eles encontram na média e qual é a solução que eles estão descobrindo na média, a solução mais fácil hoje. Hoje é muito importante, o líder, não basta entender do seu negócio só. Ah, eu trabalho com automóvel, eu tenho lojas de calçados, eu tenho uma indústria farmacêutica. Hoje não basta. A dica é, além de entender do seu negócio, é muito importante que você entenda de gente. Então, uma dica que eu dou para você que é gestor, que é líder, é, entenda de gente, estude o comportamento humano. Nada começa em algo, tudo começa em alguém. E o querer das pessoas é muito importante para você ter uma equipe de alta performance. E a missão do líder é despertar o querer fazer. Às vezes o seu colaborador, ele sabe o que é certo fazer. Às vezes não. Ele sabe o que é certo fazer, porque você treinou, porque você orientou. Mas às vezes ele não está fazendo. E despertar o querer fazer é uma missão do líder hoje. Daí a importância de você, líder, entender de gente. Pode ter certeza absoluta. As máquinas são todas iguais. Você vai numa fábrica ou vai na outra fábrica concorrente, da número 1, máquina, tudo igualzinho. Tecnologia, tudo igualzinho. Sistema, tudo igualzinho. Processo, tudo igual. A única diferença é o querer das pessoas. É a automotivação das pessoas. E o líder é decisivo para ter equipes automotivadas. Gostou? Então não perca as próximas conversas com notáveis aqui com a Corpo RH. Alfredo Rocha. Não é sempre que a gente tem o Alfredo do lado. Hoje foi um bônus de vida, né? Muito obrigado, Alfredo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma